Chega, Guilherme. Chega. Bom dia, bom dia, pessoal. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. Quem aqui acredita que a educação infantil transforma a vida? Levanta a mão aí, por favor. Boa. Acho que está a próxima hora do almoço. Eu vou pedir para levantar a mão e dar um grito. Quem aqui acredita e dar um grito, por favor? Boa, boa. Então, eu vou mostrar para vocês o que é, de fato, transformar vidas através da educação de qualidade. Só falta o passador ajudar. Para lá. Está apontando. Foi. Transformar vidas e criar oportunidades que podem mudar o futuro de uma família. Hoje, você vai conhecer a história de Cristiane e sua filha, Sofia, que tiveram suas vidas transformadas por meio da educação. Oi, meu nome é Cristiane Martins. Hoje, eu estou aqui no Colégio Curso Inovação com o maior prazer. Eu sou a mãe da Sofia. Eu vim dar o meu relato como o ProEduca. E essa bolsa de estudo maravilhosa mudou significativamente a nossa vida para melhor. E deu mais tranquilidade à minha família, trazendo para minha filha um futuro promissor. Essa bolsa do ProEduca fez toda a diferença na minha vida e na vida da minha filha, Sofia. E só em saber que, através desse meu depoimento, eu também posso mudar a vida de outras crianças, abrindo os olhos de vocês, mães. Que vocês, sim, podem mudar a vida de seus filhos, oferecendo uma educação de qualidade. Assim como eu fiz, foi uma virada de chave decisiva na vida da minha filha, tendo a certeza que ela terá um futuro melhor. Fazer parte do ProEduca mudou definitivamente a história da minha família. Quebrei a roda da pobreza. E você pode quebrar também. Vem, abraça essa ideia, traga o seu filho, venha você mesma fazer parte dessa família. Vamos lá. Está ruim. Está ruim. Bom, pessoal, vocês viram o relato aí. Eu me chamo Petro Nascimento, um homem negro, coloração parda, olhos verdes, visto branco. Sou empreendedor social. Morador da favela da Mostardinha, Recife. Foi abandonado por minha mãe. Essa é a minha mãe, Ivanilda. Hoje a gente tem um contato, mas eu não tive muita aproximação quando novo. Eu sou mais um bastardo, mais um filho pardo, sem pai e mãe. Fui criado por minha avó, Sivirina, dona Cici, analfabeta. Sempre me educou, me ensinou a ler, mesmo analfabeta. Buscava ensinamento para trazer para dentro de casa. Sempre fui sonhador, isso que me mantém vivo. Meu sonho era ser jogador de futebol quando novo. Fui aluno de escola pública. Tive vários problemas com a escola pública. Estudei no Alton Paraíso, na própria comunidade. Ganhei uma bolsa de estudo através do futebol. E isso mudou completamente o meu caminho. E na escola particular, eu conheci o meu sócio, que também se chama Petros, que também era bolsista. Daí, juntos, trouxemos a Manuela, minha prima, que teve uma educação de qualidade. E juntos criamos a ProEduca. É uma startup pernavulcana de inclusão por meio da educação. A gente sabe do problema da escola. A escola pública é ruim, desigual e estagnada. As faltas de estrutura na escola pública também impactam na educação infantil. O mercado de educação privada hoje movimenta mais de 100 bilhões de reais. Fora os 40 bilhões de extracurriculares. É um mercado que as escolas particulares estão fechando quase 50% delas devido à pandemia. A nossa solução é ajudar famílias, assim como a minha, que sonham em matricular os filhos na escola particular e não têm condições de pagar as mensalidades. Como a gente ajuda? Ajuda com acesso à educação de qualidade por um preço mais acessível. A gente dá bolsa de estudos de até 80% nas mensalidades para essas mães. Nossa proposta de valor é pegar a vaga ociosa da escola e transformar a receita a zero em até 80% de receita para a escola. Hoje, na plataforma, a gente tem mais de 15 mil bolsas disponíveis para esses alunos da periferia. Nosso modelo de negócio é simples, é B2C, onde a mãe, 85% do nosso público são mães periféricas, mulheres negras, mães solo, têm uma renda familiar de um salário mínimo. Então, ela entra na plataforma, ela escolhe a melhor escola do bairro, a escola que cabe no seu bolso, realiza a matrícula na plataforma e segue para a escola já matriculada. A vantagem competitiva, em parceria com a escola, a gente tem um dashboard para a escola para acompanhar, porque não é só a bolsa de estudos, é o que a bolsa de estudos vai impactar na vida daquela família, do aluno, da sociedade, enfim, da comunidade. Então, a gente tem atrás a participação da família para avaliar a nota desse aluno, acompanha esse aluno, o que o aluno vai transformar na escola, o que aquele ensino de qualidade vai trazer para a vida desse aluno. Hoje, são mais de 2 mil escolas particulares, levamos mais de 5 milhões de reais para as escolas nas vagas ociosas. Na situação pandêmica, a gente conseguiu levar mais de 5 milhões de reais para os diretores. Hoje, são mais de 20 mil famílias impactadas, chegou uma fera aí. E a ideia é escalar todo o território nacional e dar acesso a milhões de famílias com a educação de qualidade. Esse é o time que faz a coisa acontecer, o Petros, são dois Petros. O diretor falou que era obra divina. Dois Petros. Não acredito muito em coincidência, não. A Manuela e também trouxemos o Matheus, que é o TEC ali. E também temos mais 15 colaboradores lá, buscando escolas, novos alunos. Então, quem acredita na gente? Na pandemia, a gente foi investido pelo Google for Startups, no Black Founders, para líderes negros e negras no país. Para vocês terem uma ideia, foram investidos mais de 15 bilhões na América Latina, menos de 1% disso foi para o preto. Então, a gente trouxe isso para a favela, trouxe isso para o Nordeste. Acredito que sou o único investido pelo Google em Pernambuco. Também fomos investidos em 2022, investimento Anjo, com a Anjos do Brasil liderando a rodada, a GV Angels e o Invest Favela, para poder estruturar e dar acesso e colocar o filho da empregada na mesma escola do filho da patroa. Então, o nosso propósito é devolver às crianças e aos jovens da periferia o direito de sonhar. O que falam da gente na mídia, Revista Exame, Diário de Pernambuco, entre outras mídias aí. Então, a gente está buscando, cada vez mais, trazer o impacto e transformar a vida desses alunos. Então, o nosso potencial de impacto para esse ano, a gente busca trazer novos 1.200 alunos, e cada um de vocês aqui pode impactar junto com a ProEduca, que tem um amigo ProEduca, a gente trouxe para cá, você indica, o aluno matricula, você ganha 150 reais por cada aluno matriculado. Então, essa é a nossa pegada de todo mundo junto, pelo bem de todo mundo. Então, é isso, né? Juntos é a nós para fazer parte dessa transformação. Apoie a ProEduca e impacte milhares de vidas. Boa. O programa de afiliado, você pode entrar em uma plataforma, que é a www.proeduca.com.br, você vai lá, cadastra os seus dados, você se torna um amigo ProEduca. A partir disso, você indicando, você tem um dashboard, você vai ver o número de indicados, o número de matriculados, você vai ver e ganha seu cashback. Acredito que com três dias está liberado, você consegue sacar. Então, a gente está trazendo isso para os alunos também, porque a menina vai para outra escola, aí traz amigos do ensino médio junto com ela, ela ganha um smartphone, prefere o cashback, então a gente traz isso aí também. E cada mãe matriculada, ela também se torna uma embaixadora. Ela ganha o link, que o link ela coloca no grupo da família, coloca no grupo de amigos, e é remunerada por isso. Então, é uma transformação social e econômica. E os colaboradores da ProEduca também são favela, também são todo mundo da periferia, assim como eu, a gente traz tudo para ser uma transformação em conjunto. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos, estamos juntos, e lugar de criança na escola, a escola de qualidade. Aplausos 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 Obrigado.